É o carro do sonho que tá passando! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma das histórias mais surreais que eu já consegui manifestar na minha vida. Sabe aquele sonho que você escreve nas suas resoluções de ano novo, mas entra ano e sai ano e você nunca consegue realizar ele? Eu tinha um desses na minha lista também. Hoje eu vou te explicar porque não basta você apenas ter o seu sonho escrito na sua lista, mas sim o que você precisa fazer pra ele se realizar ainda mais rápido. Por muito tempo eu queria perder o medo de dirigir. Eu vou te contar como depois de 7 anos tentando eu consegui ticar esse item da minha lista e como recompensa por ter dado esse passo de coragem o universo me presenteou com o meu carro dos sonhos que tava na minha vision board. E o melhor é que eu não precisei pagar nada por ele. Desde o dia que eu tirei a minha carteira de motorista eu nunca tinha dirigido de verdade. Claro que eu sabia dirigir, mas eu tinha muito medo de pegar o carro sozinha. E aí eu fui procrastinando ano após ano, sempre com essa vontade de começar a dirigir, mas muito medo de tentar. Um dia eu saí com duas amigas minhas e uma delas sabia dessa minha vontade de querer dirigir. E a outra mencionou que ela tava indo de férias pro Brasil, passar 6 meses lá. E ela virou pra mim e falou, Cá, eu sei que você não tem carro e eu tô precisando de alguém pra cuidar do meu carro aqui na Austrália enquanto eu vou pro Brasil. Será que você não quer ficar com o meu carro enquanto eu tô lá? Eu vou ficar 6 meses fora. E aí quando ela falou isso me deu um frio na barriga e eu fiquei sem saber o que responder. Porque é lógico que eu queria ficar com o carro dela, mas ao mesmo tempo eu tava morrendo de medo de começar a dirigir. E aí na hora essa minha outra amiga que sabia dessa minha vontade de querer começar a dirigir falou, Não, ela quer sim, lógico que ela quer. E aí eu fiquei meio tipo, ah, 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 não sei o que dizer. E aí ela falou, não, 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 ela quer sim, ela vai ficar com o seu carro. Aí a outra falou, não, beleza então, vou trazer o carro pra você de atal e aí você fica com ele. E aí eu vi aquela coisa acontecendo assim ali na minha frente que eu pensei, Minha Nossa Senhora, o que que eu vou fazer agora? Que eu não sei nem se eu vou ter coragem de ligar esse carro. Mas eu aceitei, porque eu pensei, bom, o universo está me dando esse presente na minha mão de eu ter um carro comigo por 6 meses. Deve ser um sinal pra eu finalmente começar a dirigir. E aí, nesse meio tempo, eu tava planejando uma viagem pro Uluru, que também tava na minha bucket list há muito tempo e eu finalmente tava realizando esse sonho. E quando você vai pro Uluru, você tem duas opções. Ou você pode alugar um carro lá pra você ficar mais livre pra fazer os passeios. Ou você faz todos os passeios com empresas que fazem o transfer de um lugar pro outro. Como eu e o Davi queríamos ter mais liberdade pra gente fazer os nossos rolês por lá, a gente decidiu que alugar um carro ia ser a melhor opção pra gente. E aí, depois dessa história toda do carro com a minha amiga, eu pensei, bom, já que a gente vai alugar um carro lá no Uluru, eu vou alugar o mesmo carro que a minha amiga tem, que era uma Tucson, pra eu poder me acostumar com o carro. E aí, quando eu voltar de viagem pra pegar o carro dela, eu já vou estar mais acostumada pra poder dirigir. Então, foi isso que eu fiz. Eu entrei lá no site da empresa que aluga os carros no Uluru, reservei esse mesmo carro da minha amiga e deixei tudo certo pra nossa viagem. Aí, chegou o dia da nossa viagem, a gente chegou lá no Uluru e no aeroporto mesmo a gente foi lá pra pegar o nosso carro. Quando a gente chegou no guichê pra pegar a chave do carro, o moço que tava lá atendendo virou pra gente e falou, olha, a gente teve um imprevisto com o seu carro. E, na verdade, a gente não tem mais esse carro pra te dar. Porém, a gente vai te dar um upgrade, sem te cobrar nada por isso, e vai te dar um outro carro. Tudo bem por você? Falei, bom, é a única opção que tem, né? Tudo bem. Aí, a gente pegou a chave do carro e a gente foi andando até o estacionamento. Quando a gente chegou lá pra pegar o carro que a gente ia ficar, gente, vocês não vão acreditar. Eu não acreditei na hora que eu vi. Era o carro que tava na minha vision board. Exatamente o mesmo carro, uma Land Cruiser branca. Agora, só pra dar um contexto pra vocês, eu sou uma pessoa que não entende nada de carro. Eu não entendo de marca de carro, de nome, de nada. Quando eu escolhi o carro pra pôr na minha vision board, eu abri o Google e eu coloquei assim, carro branco. Aí apareceu um monte de imagem lá. Eu olhei um carro e falei, ah, esse carro aqui tá bonito, gostei dele. Imprimi a foto e coloquei na minha vision board, meu carro branco. Então, eu não sabia a marca, não sabia nome, não sabia nada. Mas, quando a gente chegou lá no Luru, que eu vi o carro, era exatamente o mesmo carro, da mesma cor, da mesma marca, tudo igual. E aí, é lógico que eu fiquei super feliz, fiquei super empolgada. No mesmo dia, eu já peguei o carro, comecei a dirigir. Eu tava meio com medo ali ainda, porque esse é um carro grande, né, um 4x4. Então, eu ainda tava um pouquinho insegura, assim. Mas, como lá no deserto não tem nada, você tá literalmente no meio do nada. É uma estrada. E deserto pro lado direito, deserto pro lado esquerdo, não tem no que você bater. Eu me senti muito mais confortável pra poder dirigir o carro. E aí, eu me dei conta que era só uma questão de eu simplesmente ir lá e tentar. Porque, na hora que eu sentei pra dirigir o carro, eu simplesmente fui. Porque eu sabia dirigir. Eu já tinha tirado a carteira há muito tempo atrás. O que me faltava era a confiança pra dirigir. E assim, passamos os nossos 4 dias de férias lá no deserto, passeando por vários lugares lá no Outback. E eu, feliz e faceira, dirigindo o meu carro dos sonhos. O que eu aprendi com essa história, e que você pode pegar como lição também, é que não existe limites pra você sonhar. Às vezes, você acha que a coisa que você quer está muito distante. Que vai acontecer só daqui 3 anos, 5 anos. Ou que você precisa acontecer exatamente da mesma forma que você tá imaginando. Mas a verdade é que o universo nos surpreende de várias maneiras. E aquilo que você pediu pode estar muito mais perto de acontecer do que você imagina. Você só precisa estar aberto pra isso. Então, nessa história, eu não tive o meu carro próprio. Mas eu tive o carro da minha amiga por 6 meses. Que mesmo não sendo meu oficialmente, ele foi meu sim, durante esse período de tempo. E eu não comprei a minha Land Cruiser, da minha Vision Board. Mas durante 4 dias, ela foi sim o meu carro. E eu pude experienciar como era dirigir esse carro. Por isso, esteja aberto às oportunidades. E diga sim, mesmo quando você estiver com medo. Mesmo se você estiver com frio na barriga. O medo, na verdade, é um sinal de que estamos no caminho certo. Porque estamos saindo da nossa zona de conforto. Quando eu disse sim pro carro da minha amiga, eu tava com muito medo de assumir essa responsabilidade. Mas mesmo com medo, eu fui lá e aceitei. Porque eu sabia que isso era uma bela oportunidade que o universo tava me trazendo. Pra eu enfrentar esse medo e conseguir ticar esse sonho da minha lista. Pra você criar a sua vida dos sonhos, às vezes você tem que se jogar do abismo e confiar. Eu não esperei que a coragem de dirigir magicamente fosse aparecer na minha vida num dia de manhã. Eu me forcei a fazer isso mesmo com medo. Eu forcei a coragem a aparecer. O que eu aprendi com essa história e que eu quero compartilhar com você? Sim, escrever o seu sonho na sua bucket list é muito importante. Porque eu até já falei em outro vídeo. Quando você escreve os seus sonhos no papel, você aumenta em 42% a chance dele se realizar. Mas o que aconteceu aqui no meu caso? Além de eu ter o meu sonho escrito na minha lista, eu tinha também a imagem do carro na minha vision board. E eu tenho certeza que não foi por acaso. No meu inconsciente, eu tava todos os dias ali, olhando pra minha vision board, olhando pra esse carro. Até que esse carro se manifestou na minha vida. Então, se você já tem a sua lista dos sonhos, ótimo. Já é mais do que meio caminho andado. Mas se você quer potencializar o seu poder de manifestação, pros seus sonhos se realizarem ainda mais rápido, não deixe de fazer uma vision board. De pegar uma imagem daquilo que você deseja e colocar em um lugar que você veja todos os dias. Eu tenho um vídeo aqui explicando passo a passo como fazer a sua vision board. Então, você pode ir lá assistir pra você fazer também a sua. E eu espero de verdade que depois que você fizer o seu quadro dos sonhos, você também tenha histórias incríveis assim como essa se realizando na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Manda pra alguém que você conhece que também vai gostar dessa história. E não se esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E também não deixe de me acompanhar lá no Instagram, porque lá eu também compartilho mais dicas e mais inspirações sobre esses assuntos. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo!